Bem-vindo ao canal do 44. Ferrari pode adotar, conceito da Red Bull para a chegada de Hamilton. Redução nos ganhos apresentados, com as atualizações após 3 anos de regulamento estável, pode ser catalisador por trás da decisão. Aos poucos, a Ferrari parece aceitar que as atualizações na temporada 2024 da Fórmula 1 trazem cada vez mais retornos decrescentes, e isso vem gerando rumores de que a equipe pode optar por uma grande mudança de direção para o carro de 2025, com a chegada de Lewis Hamilton. A Ferrari já conseguiu fazer progresso significativos este ano com seu SF24, vencendo corridas, e encontrando-se no centro de uma luta 3 com Red Bull e McLaren, que ainda pode envolver o campeonato. Os retornos decrescentes, e o desejo da Ferrari, de não aproveitar ao máximo o impulso que a equipe está obtendo agora, alimentaram rumores, de que a Ferrari poderia estar pronta para ser mais agressiva, com mudanças em seu carro de 2025, do que talvez se esperasse meses atrás. Os trabalhos já começaram no desafiante do próximo ano, com Vasseur afirmando que havia três projetos em andamento em Maranelo. Parte da equipe, está trabalhando nas próximas atualizações, que veremos durante esta temporada, e outra já está focada no carro do próximo ano. Já demos luz verde para o carro de 2025. Além disso, os trabalhos já começaram há algum tempo, na unidade de energia 2026. No que diz respeito ao chassis e aerodinâmica, podemos levantar algumas hipóteses, mas nada mais, uma vez que ainda não existem regulamentos, disse Vasseur. Fontes sugeriram que os designers da Ferrari, entenderam alguns aspectos-chave, que trariam ganhos para o carro de 2025, e que podem fazer uma grande diferença, nessa luta acirrada com Red Bull e McLaren. E uma área de interesse é que, depois de anos fazendo suas próprias coisas, a Ferrari poderia estar preparada, para uma mudança para a suspensão dianteira pull-rod, com a ideia de estar à frente do jogo neste aspecto, considerando que provavelmente faria mudança em 2026 de qualquer maneira. Por gentileza, inscreva-se no canal. Obrigado e até o próximo vídeo!